O Goiás com Lumumba no gol, Triel, Emílio, Matinha e Cláudio, no meio campo com Tuíra, Hertz e Paguete, e no ataque Lucinho, Lincoln e Raimundinho, técnico Dino Sani. Aí está o Nenê. Derrubaram o Pelé, sobrou com o Léo, olha a chance, caiu o primeiro gol, Nenê para o Santos. 1 a 0 em Pacaembu, enquanto o Pelé reclamava a falta, a jogada prosseguia. E o Nenê apanhou soltinho, soltinho, para fazer 1 a 0 pro Santos, diante do Goiás em Pacaembu. Lançou o Nenê. Adianta-se Edu. Lançamento sai, visando Edu. Tem o Emílio na cobertura. Enganou o Emílio. Outra finta seca, esquisita. Matinha cortou mal, o Nenê aproveitou. Está aí o segundo gol do Santos. Nenê, camiseta número 9. Santos, 2 a 0. O Nenê encontrou na mesma facilidade o gol de abertura. Chutou absolutamente à vontade. Santos 2, Goiás 0. Esporte e cultura. O Dino está tranquilo, mesmo porque não há que se esperar mais do que o Goiás está julgando. O Nenê já explicou muito bem isso. Esta equipe do Goiás conseguiu derrotar o Botafogo lá em seus domínios por 2 a 0. Arrancou o empate ao Guarani de Campinas, aqui em Campinas. Teve uma surpresa com a vitória. Olha o Nenê de novo. Solta outra vez. Aí o terceiro gol. Nenê, número 9. Está na noite dele, de alta inspiração. Viu a brecha. Atirou e firme enganando o Lumumba. Santos, 3 a 0. O terceiro gol de Nenê em Pacaembu. Zé Carlos. A Edu. Penetra Edu. Pegou o Lumumba. Pelé. Lumumba. Pelé. Atenção. Nenê. Mas não valeu. O ato diz que o Pelé ajeitou a bola com a mão. E o gol foi do Nenê, viu? O gol foi do Nenê. O Nenê deu o último toque. E curiosamente, não está havendo assim uma preocupação muito grande com o Pelé. Uma marcação específica, cerrada sobre o Pelé. Não há um homem policiando assim o Pelé. Não. Maimundinho cruzando, boa bola. Está aí o primeiro gol do Goiás, marcado por Paguete, seu artilheiro. Aproveitando bem o cruzamento da esquerda, num golpe de cabeça. Gol de oportunista, de Paguete para o Goiás. 3 a 1 no placar de Pacaembu. Olha o tiro longo. Está aí o quarto gol. Nenê. Agora foi desviada pela zaga do Goiás. Enganando completamente o arqueiro no Mumba. Bateu no triel. No número 2. Enxutou foi o... Como é que chamou? Eu acho que foi o Léo, hein? Voltou para o Lucinho. Dá para o Língon. Língon. O Vicente emburrou ali, hein? Existiu sim. É uma falta perigosa contra a meta de Serras. No primeiro tempo, uma falta um pouco mais longe, veio o zagueiro central para bater. Tem a impressão que, pela tranquilidade, ele não deve vir, não. É um homem de frente mesmo que vai cobrar. Ali estão, ponta esquerda, Raimundinho. Ao seu lado, ponta direita, Lucinho. E o Língon ali por perto também. E o Língon também. Exato. Raimundinho colocou-se. Bateu. Serras largou. Está aí o segundo gol do Goiás. Que tubiou Serras e Paguete foi lá de novo e fez o segundo no Goiás. 4 a 2 agora. Paguete de novo para o Goiás. Goiás no ataque. Goiás, olha a chance. No poste. Chance. Está aí o terceiro gol do Goiás. Terceiro gol do Goiás. Marcado pelo Emílio. Zagueiro. Número 3. Estava acabando de falar, hein. O zagueiro fez esse gol. Voltou para o Erx. Só faltava sair um gol agora. Triel. Para a área. Vicente corta. Bate no Língon. Vem para o Vicente. O Língon insiste. Faz a volta, Vicente. Olha o Língon recuperando. Lucinho. Vicente. Lucinho. Erx. Para Paguete. Paguete. Língon. Atenção, Lucinho. Está aí o empate. Está aí o empate. Lucinho para o Goiás. Mas que desastre para o Santos, hein. Não tirando nenhum mérito do Goiás absolutamente. Porque lutou, hein. Lutou e acreditou. E o Lucinho encontrou o gol do empate. Há um tempo além do período normal. Quase um minuto, mais ou menos. 4 a 4. E a situação para o Santos agora é mais do que delicada. O Noriega tinha razão. Esse resultado foi desastroso para o Santos, que acabou ficando de fora das finais do brasileiro de 74. Quem ganhou foi o Vasco da Gama, com a ajudinha do árbitro Armando Marques.